Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literature-se e hoje eu vim com um vídeo muito especial porque é a revelação do amigo secreto do amigo secreto da sociedade lá do Facebook então são vários blogs, principalmente blogs, que se reuniram na verdade a gente já se conhece desde o começo do ano e a gente decidiu fazer esse amigo secreto que, sei lá, tá adoçando o nosso Natal, vamos dizer deixando ele mais mágico e eu tô muito ansiosa pra abrir esse presente na verdade, já chegou faz tempo o presente e eu deixei no porta-malas do carro pra eu não ter nenhum surto e pegar pra ver só dar uma espiadinha então eu deixei lá, peguei agora, porque me deixaram abrir e gravar o vídeo mas enfim, porque Dona Nuvem Literária é super curiosa, né? então foi ela que fez isso pra gente ela é muito curiosa, mas enfim hoje é dia 3 de dezembro, então esse vídeo só vai dia 21 de dezembro pro ar lá no canal, então é, a Dona Ju fez isso acontecer porque na verdade, é, o combinado seria abrir dia 21 mas, foi fazer o que, né? Dona Nuvem, curiosa então chegou nessa caixa, é enorme, nem sei se vai caber no vídeo porque, enfim, Correios é assim que é se não tem uma caixa menor, vai qualquer caixa, né? e eu fiquei super curiosa com essa caixa enorme, gente mas eu não pude fazer nada minha mãe abriu, tá? Já tá aberta porque minha mãe é mais curiosa que eu não, ela quis saber o que tinha dentro porque ela também tava esperando coisas, então, enfim e esse é o embrulho, gente e é de madeira e eu não sei ainda quem me tirou eu vou descobrir agora e vou saber o que me enviou gente, eu tô muito curiosa tô até com dó de abrir agora tipo enfim, vamos lá bom, pelo jeito, então, é uma mulher que me tirou porque aqui tá de amiga secreta pra mel são 13 blogs que estão participando eu vou deixar os links ali embaixo na descrição pra vocês verem e, gente, eu amo rasgar embrulhos eu não sou aquelas delicadas, tenho certeza então eu vou rasgar, desculpa né, porque foi tão bonitinho e o jeito que eu embrulhei o meu tá horrível que lindo aham, meu gente, por que que eu não tenho essa criatividade eu não vou nem mostrar pra vocês brincadeira olha que preciosidade eu sou louca por um livro de madeira desses gente e olha essa ilustração na capa que coisa mais linda e olha a lombada em doura quem será que me tirou? ai ai, eu vou ver vejo a primeira carta vou ver, porque eu tô muito curiosa tem mais aqui pra eu saber o que que eu ganhei ô, Kuki, não olha shh não ele adora roubar meus embrulhos o que que você pegou? sem vergonha ahahahahaha vem da culpa ahahahahaha é Isa, você me enganou direitinho É, desculpa Eu não vou ler, né, porque, enfim, é um pouco pessoal Mas quem me tirou foi a Isa Eu vou deixar o link aqui na tela pra vocês do blog dela E, enfim, eu conheci a Isa esse ano pelo grupo mesmo Só que na Bienal a gente se conheceu lá na casa da Bru, em São Paulo E hoje mesmo, gente, chegou uma cartinha dela Tá até aqui do lado, que eu abri agora há pouco E eu até fui perguntar pra ela se ela não é a minha Se eu não sou amiga secreta dela pra poder abrir isso daqui E esse daqui, na verdade, ela enviou separadamente E foi ela que me tirou também no amigo secreto Então esse presente também é dela E ela disse que não é Não é a minha amiga secreta, na verdade Eu não sou amiga secreta dela Tô até... não tô nem conseguindo falar E ela me enganou com certeza Ela me enviou esse bloquinho também Enfim, não faz parte do amigo secreto Mas já conversei com ela agora mesmo E eu falei que eu tava indo abrir o presente E ela deve ter ficado curiosa Enfim, é... Eu amei a carta, Isa Obrigada E aqui, vamos abrir então Garcia Marques Nossa, muito lindo, muito lindo Eu queria mesmo esse livro E eu tô lendo, na verdade, agora Garcia Marques Tô lendo 100 anos de solidão E tô amando Então com certeza eu vou adorar Muito obrigada, Isa Acertou em cheio E tem mais alguma coisa Eu não sei nem como abrir Putz Eu vou rasgar Ai, Isa Você é... Você é muito caprichosa Eu não sou nada Nossa, esse papel tá me dando... Ai Ai, que coisa mais meiga Ai Ai Ai, eu amo bloquinhos Olha que lindo isso, gente Muito fofo Eu amei, Isa Muito, muito lindo Nossa Nossa Gente, eu fiquei muito feliz Muito feliz com esses meus presentes Isa, muito obrigada Muito mesmo Eu adorei ter recebido esses presentes de você É assim, muito especial Você sabe, já te falei Que esse ano foi muito especial Principalmente por ter conhecido você E as meninas E todo mundo da sociedade Eu amei ter feito esse amigo secreto Foi o primeiro que eu participei Então é muito especial pra mim Vocês são muito especiais pra mim E eu fico muito feliz Quero agradecer todos vocês E é isso, gente Bom Eu vou falar agora quem eu tirei Na verdade eu não vou falar Vou dar duas dicas E não vai ser muito assim Né? Específico Então eu acho que ninguém vai acertar É a primeira dica Na verdade eu vou dar três Uma que é um menino A segunda é que ele mora muito longe de mim E a terceira É que ele tem olhos claros Acabou Então eu acho que já vão acertar Porque ninguém mais tem olhos claros de homens Do amigo secreto Enfim Então tá bem específico Eu vou parando por aqui Porque senão vai ficar muito longo Eu amei Eu amei Eu queria continuar aqui falando Quanto eu amei pra vocês Mas enfim Eu acho que esse vídeo foi O mais espontâneo aqui do canal E enfim Eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Acho que não vai dar Pra gostar tanto quanto eu Enfim Eu vou ficando por aqui Tenho um ótimo Natal E até o próximo vídeo Tchau, tchau